Seria a legitimidade da UEFA e da FIFA proibirem e fazerem estas sanções aos jogadores não representando, por exemplo, a Seleção Nacional? Temos aqui este tribunal em Madrid a dar alguma razão e a proibir estas sanções da UEFA. Primeiramente, boa tarde, Catarina, Rui, Cândido, todos lá em casa. Não me surpreende, eu até disse isso aqui ontem, que a partir do momento que isso partisse para um tribunal, seja em Madrid, seja na Itália, seja na Inglaterra, seriam a favor dos jogadores. E das federações e das instituições. Porque é praticamente inviável você não deixar que um trabalhador trabalhe. Isso aí é contra a Constituição. Então, basta um bom jurista, um bom advogado para conseguir a favor, evidentemente. Acho que os clubes também estão se prendendo de amarras para poderem colocar em questão a competição. É muito possível que, por exemplo, a competição avance e daí em diante deixar de acontecer as sanções. Certo é que cada um dos lados, e de forma muito bem organizada, até porque tem ali dirigentes já calejados no futebol mundial, se preparando em relação a possíveis sanções ou liberdades de trabalho, seja os clubes ou também as federações e entidades. Rui, e porque nos vai chegando cada vez mais informação, o The Guardian fala já em dois, três clubes que começam a repensar. Os clubes fundadores desta Superliga começam a repensar se é viável estar ou não presente nesta competição. Eu não estranharia se fossem seis. Eu não estranharia se fossem os seis clubes ingleses. Porque a ideia com que ficamos é de que houve aqui um logro, houve aqui uma falácia alimentada por Florentino Pérez, provavelmente também por André Agnelli, que são os decanos entre os dirigentes de todos estes doze clubes. As Juventus é o único clube do mundo, seja de futebol, seja de qualquer outra modalidade, é o único clube do mundo que está nas mãos da mesma família desde a sua origem, nas mãos da família Agnelli. Portanto, André Agnelli é dirigente há escassos anos, mas aquele clube está numa linhagem dinástica da família Agnelli desde o primeiro dia. Portanto, Florentino Pérez e André Agnelli têm responsabilidades acrescidas em todo este processo, porque estão à frente dos destinos de dois clubes históricos que ainda não cederam ao mercantilismo atual, ao capitalismo do dinheiro árabe, do dinheiro chinês, do dinheiro norte-americano. Repara, hoje há uma declaração de Joel Glazer, o dono do Manchester United, em que ele diz qualquer coisa do género. É uma declaração que vem à baila hoje, mas que já foi preferida no passado. Demorei dois anos a perceber a regra do fora de jogo, e ainda hoje fico muito confuso cada vez que vejo um fora de jogo a ser assinalado. E é este indivíduo um dos fundadores da Superliga. Está tudo dito em relação ao tipo de gente que está à frente destes grandes clubes. Capital chinês no Inter, no AC Milan, capital catari no Manchester City, aliás, de Abu Dhabi, peço desculpa, capital norte-americano, nos outros clubes ingleses, nomeadamente no Manchester United, no Liverpool, no Chelsea. Portanto, estamos a falar de uma realidade para a qual eles não estavam preparados. Eu creio que os donos, os novos donos destes clubes ingleses, não estavam preparados para ver os seus próprios adeptos a irem contra os seus próprios emblemas. Porque eles não têm noção do que é que é o futebol na Inglaterra. E se houver, de fato, dissidentes dessa Superliga, não me surpreende que parte da Premier League porque é o campeonato muito mais bem pago, é mais bem pago do mundo. Mas eu creio que não tem a ver só com o dinheiro. O Real Madrid pratica salários tão elevados como a Premier League. Tem a ver com uma questão cultural. É o país onde nasceu o futebol. O futebol nasceu na classe operária. Era a forma como as classes mais baixas de Inglaterra encontravam um escape ao fim de semana para as suas vidas duras. Trabalhadores das docas, trabalhadores mineiros, que chegavam ao fim de semana e encontravam um pouco de alegria, um pouco de felicidade na prática do futebol e nos clubes que apoiavam. E estes multimilionários, megalómanos, mimados, não têm a mínima noção do que é o futebol. E eu creio que, de repente, se os clubes ingleses começarem a fugir ao contrato assinado, Agnelli e Florentino Pérez podem ficar sozinhos com o bebê nas mãos. E quando se tem Boris Johnson a dizer que vai fazer de tudo para que esta Superliga não avance, para travar a Superliga, também causa aqui, precisamente nos clubes ingleses, alguma apreensão? Eu acho que, sobretudo, ele faz isso um bocadinho preso àquilo que o Rui acaba de explicar, esta cultura de futebol inglês. Eu joguei em muitos clubes, tive o privilégio de jogar um ano em Inglaterra, e eu já disseva a fazer isto com o Rui, nas conversas que temos aqui. Nunca me senti tão parte integrante de algo maior, como jogador de futebol. A cultura do jogo, do espetáculo, de um infinito mar de possibilidades que tu podes ter, seja qual for o adversário, todo o adepto sente o futebol de uma forma muito particular. Claro, nada é garantido, independentemente do nome do adversário, independentemente do poder que eles têm. Aquela equipa da terceira divisão inglesa pode ganhar à primeira, eles acreditam muito, e enchem o estádio com essa convicção, e vivem aquilo na plenitude. Portanto, eu acho que isto vai contra tudo isso. E Boris Johnson, se calhar também um bocadinho, porque tem saído fora da União Europeia, permite-lhe, precisamente agora, também fazer o usufruto dessa posição, e marcar aqui, de uma forma taxativa, essa mesma posição inclui, colocando aqui algumas leis e algumas regras, que possam ir contra o desejo desta Superliga Europeia. E para quem disse que futebol e política não sume esse turno, a Sky Sport diz hoje que o governo britânico tem a possibilidade de revogar o visto de jogadores estrangeiros que atuam na Inglaterra, ou seja... Para quem é contra esta Superliga Europeia, parece ótimo estas notícias. Começa a ser muita pressão. Não, a questão, e eu encontro também nisto que o Bruno está a dizer, o que Boris Johnson basicamente diz é que está disposto a largar uma bomba legislativa em cima deste tema. E porquê é que Boris Johnson pode fazê-lo? Porque a Inglaterra adriu ao Brexit. E não deixa de ser curioso que tantos estavam a fazer o funeral ao Reino Unido no momento em que votaram a saída da União Europeia, e pouco tempo depois do Brexit, nas duas grandes crises, o Brexit já joga a favor do Reino Unido, nomeadamente na autonomia na vacinação em tempos de pandemia, e na autonomia perante a criação desta bizarra Superliga Europeia. Portanto, eu deixo isso para os especialistas políticos, e as estações de televisão em Portugal têm muitos, eles que analisem esta situação, mas curiosamente foram eles próprios que começaram a fazer o funeral ao Reino Unido na altura da saída do Brexit. Portanto, eu acho que isto também merece alguma reflexão. Se há país e se há governo que pode travar isto já à partida, impedindo que esta Superliga Europeia venha alguma vez a ver a luz do dia, eu creio que este país é precisamente a Inglaterra. E vamos ouvir então as palavras de Florentino Pérez, Presidente do Real Madrid, eventual Presidente desta Superliga Europeia, justifica a criação desta nova competição, e polémica também, como a única forma para os clubes responderem à forma de centenas de números provocados pela pandemia. Vamos ouvir aqui a Florentino Pérez, ele que deu ontem uma muito aguardada entrevista e pronunciou-se sobre este tema polémico desta Superliga. Bruno, diz que é uma forma de recuperar também as perdas financeiras deste último ano devido à pandemia. Parece-se uma razão suficientemente grande para a criação desta competição. Primeiro dizer que a entrevista do Florentino Pérez ontem foi das mais repugnantes e elitistas que eu pude acompanhar na minha carreira como jornalista. Se havia algo ainda de esperança positiva nessa criação da Superliga, que evidentemente criações de novas competições por vez ou outra podem surgir coisas positivas. Ontem foi o Florentino Pérez e jogou por baixo. Jogou por baixo. Só tem coisas negativas. Tudo que ele fala é muito negativo. E uma frase que me marcou bastante é que ele diz o seguinte, que a liga não é fechada. Qualquer um pode entrar. Eu me recordo, quando cheguei a Lisboa, de tentar entrar em algumas festas em Lisboa que o segurança é sempre muito forte, muito alto. Olhava para mim assim. Você pode entrar. No dia seguinte, ah, não, você hoje é 50 euros. Ah, depois você é 100. Ah, não. Se você não está acompanhado, você não entra. Ou seja, são festas abertas, mas depende muito de quem vai deixar você entrar ou não. Vamos ouvir então as declarações de Florentino Pérez. Como diz o Bruno, desta competição elitista, até podemos dizer, diz então o presidente do Real Madrid, que foi uma forma que estes 12 clubes encontraram para conseguir encaixar algum dinheiro depois das perdas devido à pandemia. Os clubes importantes de Inglaterra, de Itália e de España têm que dar uma solução a uma situação muito malha que está atravessando o futebol. Muito malha. Não sei, a ECA diz que se han perdido 5 mil milhões. É muito malha. Quando não tens ingresos, mais que os da televisão, entende que a única maneira de rentabilizar, digamos, os ingresos é fazendo partidos mais competitivos e chegamos à conclusão de que se, em vez de fazer entre semana na dacha de Madrid, fazemos uma superliga entre os grandes clubes, seríamos capazes de paliar, digamos, os ingresos que temos perdido. Confunde um monopolio com a propriedade. Isso não existe. A amenazar não tem que amenazar a ninguém. Tem que falar, tem que dialogar. Não lhe van a achar a dacha. Seguro. Ni a Madrid, ni a Alciti, ni a ninguno. Não, não, seguro, seguro. Rui, como é que olhas também para o que foi dito ontem à noite por o Florentino Pérez? Ainda aumentou mais o fosso entre estes 12 clubes e os restantes. Eu acho que o Florentino Pérez continua a cavar, mas não um fosso. Eu acho que está a cavar o seu próprio buraco. É impossível não sentirmos vergonha alheia quando ouvimos Florentino Pérez. Impossível. É de uma soberba, de uma arrogância, de uma prepotência. Tem um complexo de Deus inimaginável. A forma como ele se refere a estes clubes... Os jovens já não gostam de futebol porque o futebol praticado hoje em dia não tem qualidade. Ou seja, só estes clubes, só estes 12, é que têm futebol de qualidade. O futebol praticado pelo Atlético de Madrid é de uma qualidade. Eu quando penso em alguns jogos praticados pelo Real Madrid este ano, é uma qualidade. Bem, as Juventus então têm praticado um futebol fantástico. Esta gente não tem vergonha na cara. Esta gente não se enxerga. Eu gostava de perceber onde é que Florentino Pérez vai buscar toda esta soberba para proferir declarações desta natureza. E repara, estamos a falar de um homem que diz o seguinte. Perdemos 400 milhões de euros. Isto não pode continuar assim. Só nós. Temos de ir buscar dinheiro a qualquer lado. Mas logo a seguir, quando fala de mercado, diz. Quando me pedem para contratar um Mbappé, eu digo não se preocupem. Isto é a mesma coisa. Tu estás aqui a falar comigo e a dizer-lhes Estou com dificuldades para todos nós. Estou com dificuldades para pagar a casa, para pagar o carro, cortar o meu salário. É pá, mas para o ano vou buscar um Porsche. Estou aqui já a fazer as contas. Vou arranjar uma hora de ir buscar ali um Porsche novinho em folha. É pá, que é mesmo aquilo que eu estou a precisar. Florentino Pérez simboliza tudo o que há de errado no futebol. E eu creio que, se dúvidas houvesse em relação a este indivíduo, a máscara que eu lhe ontem. Porque, sobre a estrutura da competição, disse zero. Sobre as ideias para a competição, disse zero. Sobre o formato, zero. Sobre quem são os fundadores, além dos 12 já anunciados, zero. Ele não tem explicação para nada. Só fala de uma coisa. Fala várias vezes, mas sempre é da mesma coisa. Dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. Portanto, está na hora, de uma vez por todas, deste senhor ser colocado no seu devido lugar. E as pessoas indicadas para o meterem no seu devido lugar são aqueles que provavelmente foram enganados pelo seu conto de fadas, pelo seu logro, pela sua falácia. E creio que serão os donos dos clubes ingleses que aderiram a esta Superliga Europeia. No meu entender, há um engano, de acordo com aquilo que foi o conto de fadas contado por Florentino. Eu só queria referir que acho que a única frase daquela que você pode tirar de positivo, ele tem um pouco de razão quando diz que a nova geração não acompanha os jogos por completo. Mas não tem nada a ver com a falta de coletácia. Não, sim, não, isso é não. Tem a ver com a internet, com o gaming, tem a ver com isso. Tem a ver com as plataformas. Existem, acho que os clubes e as federações, os jogadores têm que encontrar maneiras para trazer de volta a nova geração. Mas não elitizando ainda mais o futebol. Mas nisso ele tem uma razão. Só que ele usa os artefatos errados para poder atingir essa tensão. Alguém lhe disse isso? Alguém lhe disse isso? Atenção, que o público mais jovem tem dificuldade... Seguramente que não foi ele. Seguramente que não foi ele que pensou e pediu para nós. Mas que é verdade, é verdade. Os jovens têm dificuldade em ver um jogo de futebol de 90 minutos, como têm dificuldade em ir ao cinema e ver um filme de hora e meia. É uma questão cultural, é uma questão da sociedade. Os jovens estão formatados para clipes de TikTok, de TikTok, de Instagram, de Facebook, de vídeos do YouTube. Não estão formatados para ver conteúdos 90 minutos. Não vai ser elitizando uma Superliga que vai resolver esse problema. Mas de fato é um problema que tem que ser administrado e gerido por quem vive do futebol. Cante deixou uma garantia também, Florentino Penos, é que não vai recuar, pode não começar já este ano, mas que é para avançar esta Superliga Europeia. A ver, vamos. Eu estou claramente contra isto, pessoal. Porque isto vai contra tudo aquilo que eu sonhei em criança, contra tudo aquilo que eu persegui, contra tudo aquilo que eu tenho de transmitir aos meus filhos, de quão mágico é o futebol. Portanto, isto vai contra a minha essência. Vai contra as mil e uma palestras que apelavam, ou que eu tinha cá dentro, para me galvanizar, para acreditar que era possível vencer ao mais forte. Isto é o futebol traduzido a dinheiro. Portanto, esta gente pensa de uma forma muito irracional. Na forma como ele diz que tu achas, quando se vira para o pivô, e que os jogos entre clubes, achas que são tão atraentes como nós, contra uma chacercítica. Quer dizer, ele não gosta de futebol, porque eu vou ver um jogo com o mesmo encanto da Distrital, do Campeonato de Portugal, e vibro, e mesmo que não seja apoiante nenhuma das equipas do Prominho, completamente metido na paixão e na essência daquele espetáculo. Porque eu gosto de futebol. Gosto de futebol. Eu gosto, por mais que tenha... Enfim, eu costumo dizer que há muitos presidentes que têm determinado sucesso em algumas áreas, e que depois falta-lhes o mais essencial, que é, chegam a qualquer lado, e são só alguém com dinheiro que, porventura, ganham em alguma área da sociedade. Mas não o chamam de presidente, não é garantido que tenham a mesa reservada. Portanto, é preciso ir para o futebol, é preciso ir para a presidente, é preciso estar constantemente a ser falado nas televisões, ser exposto, porque é isso que o futebol lhes dá. Mas para eles, depois, os jogadores e o jogo, é como vender sabonetes ou colchões. Portanto, não percebem que no futebol, o mais um pode não ser dois. Não é uma coisa mecânica, que tu metes determinada substância numa máquina e produz-te isto. É infalível. Não, há um mar de coisas que tu podes, mesmo treinando bem, mesmo tendo os melhores, não ter sucesso. E para eles é uma lógica muito clara, é uma sensação, como o Rui dizia e bem, de Deus Todo-Poderoso. Ontem ficou claramente cravada em mim esta postura de Florentino Pérez, quando ele fala que perdeu-se 5 mil milhões de euros, só nós, 400. Mas depois quer receber este dinheiro todo em benefício próprio. Isto é um absurdo. 400 milhões de euros e a seguir diz que vai comprar um papel. Claro, mas por isso é que eu estou a dizer, é que é uma sensação de Deus. Sim. E ele acha que o futebol vai-se resolver, resolver o problema dele. O problema mais grave. As palavras mais coerentes foram as do Carlinhos de Romeniga, quando diz, desenganem-se aqueles que pensam que a Superliga Europeia vai resolver os problemas das dívidas. não é colocando mais dinheiro em cima do endividamento que vamos resolver o problema da dívida. É, isto sim, resolvendo a forma como estamos a encarar o futebol, equilibrando mais as contas, pagando menos a empresários, pagando menos aos jogadores, tendo menos despesas, de um modo geral. E eu não estou com isto a querer tirar dinheiro do bolso dos jogadores. Estou com isto a dizer que os clubes têm de equilibrar as suas contas de outra forma. Porque isto que está a ser feito não é nada. E Florentino Pérez é a personificação máxima. E o Florentino Pérez usa ainda o Barcelona, que é o seu rival, para poder defender a sua tese. Mas se esquece que o Barcelona temos atrás sobre o Calcoutinho por 160 milhões de euros, Demelê por 105, ou seja, não foi só a pandemia. O Griezmann por 120. Se você for analisar o Barcelona... Claro. Tens outra questão aqui muito importante. Uma coisa, desculpa, Catarina, é muito rápido, porque para mim faz sentido isto. Nós ontem até discutimos um bocadinho isto e ficou-me cravado. Repara, uma coisa eu quero dizer a ti, senhor Rui, ou Bruno, tu vais fazer vida durante 12 meses com um determinado vencimento. Prepara que tu no próximo ano vais ganhar 10 mil euros por mês e tu focas-te para a porreira. Outra coisa é eu estar a competir contigo e saber que vou estar lá 12 anos ou 15 a ganhar esse vencimento. Portanto, o meu preparo, o meu planeamento para a nossa discussão, para a nossa disputa, vai ser perpetuado do tempo. Tu vais ficar com o bebê nas mãos, tu vais contratar, vais te preparar para competir contra uma excesso assim. Estou a falar daqueles 5. Os tais 5 que são convidados. Vão criar um bebê para competir numa realidade que vai-lhes ser permitido a um ano. E depois, no ano a seguir, já vai para lá outro clube. E tu ficas com o ônus de uma época desportiva que andaste a lutar contra... Isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso não faz sentido absolutamente nenhum como nos é apresentado. Exatamente. Bem, ontem olhámos para o que poderá acontecer à Liga dos Campeões já esta temporada e a indicação que temos também é que vai disputar-se até ao fim. Portanto, esta eventual repescagem do futebol clube do Porto e das outras equipas que ficaram nos quartos de final, que ficaram pelo caminho nos quartos de final, não se vai pôr. Há alguns cenários em cima da mesa, algumas sanções que poderão inclusive entrar em vigor, mas para já esse não é um cenário que esteja a ser equacionado. As provas deverão mesmo disputar-se até ao fim por várias razões. Em primeiro lugar, porque ainda está aberto o diálogo entre a UEFA e os respectivos clubes que compõem a direcção da Superliga ou os clubes fundadores, digamos assim, da Superliga Company. Hoje, Alexander Seferin já voltou um bocadinho atrás dizendo, atenção, ainda vão a tempo, ainda vão a tempo de rever as vossas posições. Eu creio que aquilo é um recado precisamente para a Inglaterra. Florentino Pérez, ontem, no Chiringuito de Rugones, diz qualquer coisa do género, estamos preparados para arrancar este ano, queremos arrancar este ano, mas se não conseguirmos não é grave, vamos continuar a tentar, vamos tentar até ao fim. O governador nunca poderá ser prejudicado pelo comportamento da sua entidade patronal e privar um jogador de marcar presença num campeonato da Europa ou num campeonato do mundo é provavelmente a maior punição que se pode dar a um atleta profissional de alta competição. Já ontem vimos também o impacto que teria, por exemplo, nos habituais convocados e escolhidos por Fernando Santos. Falando aqui também, Bruno, das ligas de cada país, a Premier League, também a La Liga, a Serie A, já convocaram reuniões sem estes membros fundadores da Superliga Europeia. Eu acho que é importante, primeiro, fazer uma reunião com aqueles que não participam, mas você nunca pode deixar de fora aqueles que participam da Superliga, senão é você atacar da mesma forma que eles têm te atacado. Você não pode devolver, já falei isso ontem, devolver na mesma moeda aquilo que fazem contigo. Acho justo que para já eles não participam da Superliga. Há sim, no caso da Premier League, de uma reunião entre os clubes que não participam, mas é importantíssimo depois dessa reunião tirar as suas opiniões, as suas visões, daí em diante, trazer os seis clubes ingleses que participam da Superliga para uma nova conversa, porque isso tem que ser conversado, nada vai ser decidido sem uma conversa. Claro que isso vai se arrastar por muito tempo, mas evidentemente que as ligas já se preparam para o sim ou para o não. Até porque estes clubes destas três ligas também devem, que não foram, que não são estes clubes fundadores, também devem estar a tentar perceber o que é que vai acontecer já na próxima temporada, nas competições domésticas. Eu concordo muito com aquilo que o Bruno diz, ódio gera ódio, portanto amor gera amor e aceitação gera aceitação. Portanto, e nesse sentido nós não devemos replicar uma coisa errada tentando estricizar aqui de uma forma muito veemente os doze colossos, porque é mesmo assim, porque são doze colossos e todos nós reconhecemos grandeza, sobretudo aqui a estes clubes e proezas durante a história do futebol. Não são é donos disto tudo, não são é donos disto tudo. E estes clubes da Premier League, La Liga e a Série A, no fundo também que vão tentar perceber, digo eu, com estas reuniões, a importância e como é que podem replicar aqui algumas situações de dizer a eles que vocês também são o que são graças a nós. Eu hoje vi um vídeo enviado pelo Rui do Aston Villa onde por nenhum momento refere-se a dinheiro, a grandeza em termos de coisas, enfim, de infraestruturas, só mística, só história, muito bem narrado, muito bem. E eu dei para mim com um pé de galinha, com vontade de chorar e o Aston Villa a mim não me diz nada. Portanto, o futebol é um bocadinho isto, é a capacidade de nos levar para uma dimensão emocional que muitas das pessoas têm uma semana de trabalho no outro área qualquer e ao fim de semana estão como loucos num estádio a viver agarrados aos filhos, aos amigos e a fazer juras da bonitermas. E por falar em paixão, chega-nos a informação que os adeptos do Chelsea deslocaram-se ao estádio Stamford Bridge onde hoje a equipa vai receber o Brighton precisamente para contestar esta decisão e o ambiente está neste momento muito tempo. Inglaterra, 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 não vão ter hipóteses. Os adeptos do Liverpool foram os primeiros, os do Manchester United já se juntaram, os do Leeds ontem frente ao Liverpool, agora os do Chelsea. E não só os adeptos, os jogadores. Há uma corrente muito forte na United que é mais lá. O capitão da equipa do Liverpool convocou uma reunião de emergência com todos os capitães da equipa da Premier League e o Maguire consta que inclusive confrontou o John Leiser perguntando mas afinal que patente isso é esta? O próprio Jurgen Klopp já se pronunciou, o Marcelo Bielsa já se pronunciou. Vamos ouvir precisamente as reações de Clóber, de Clóber e também de Pepe Guardiola falam então desta Superliga Europeia. Clóber diz que a equipa do Liverpool não esteve envolvida nesta decisão de integrar a nova competição. Já Pepe Guardiola diz que o desporto deixa de ser desporto quando o sucesso já está garantido. O desporto não é um desporto quando a relação entre o esforço e o sucesso é um desporto e o sucesso não existe. Então, não é um desporto. Então, não é um desporto que o sucesso já é garantido. Não é um desporto que não importa se você perde. É um desporto quando um dos equipes lutam, 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 lutam no top e não pode ser qualificada porque o sucesso é um desporto já garantido só para alguns clubes. Os desportos vêm aqui hoje antes do jogo e estavam gritando nos. Na cidade, quando tivemos a walk esta noite, as pessoas estavam gritando em nós, não têm nada a ver com isso. Então, somos empreendedores do clube e eu sinto responsável por muitas coisas neste clube, para ser honesto. Eu sinto responsável pelo clube também, mas não estamos envolvidos nisso. Então, é um desporto atrás de um momento. Mas aqui, duas posições algo distintas, Candide Klopp a dizer que não teve, a equipa não esteve envolvida nesta tomada de decisão. Claro, mas respeitando, respeitando a hierarquia, ele trabalha para o Liverpool. Sim, mas eu ontem já tinha falado sobre isto. Ele extrai sentimento, ali o mais importante é que extrai sentimento, ainda que a entidade patronal esteja a terminar uma ação qualquer que ele não concorda, tu extrais do Klopp o sentimento. Quando ele diz que toma decisões, muitas no clube, umas outras, enfim. Tu vês que há alguém que percebe que isto é uma idiotice, outra forma de o dizer. Isto promove tudo aquilo, com o contrário de tudo aquilo que eu ouvi durante a minha vida. É o que diz também Pepe Guardiola. Ainda mais forte. Ainda mais forte, ainda mais impactante, porque ele associa o lutar, lutar, lutar para algo que já está garantido por outros. Isto não é desporto. Até eles são treinadores dessas mesmas equipas que estão a entrar, Bruno, não conseguem se associar. E o Zidane não entra nessa linha. O Zidane foi o único treinador hoje dos grandes que não se pronuncia. Também com o teu presidente? Não, sim, mas, por exemplo, na Inglaterra, que os clubes também são a favores, o Klopp e o Guardiola poderiam dar de louco e não se manifestarem, mas se manifestaram. E quando eu falo a cobrança que os personagens de futebol têm que falar, porque entra aquela discussão lá atrás da nova geração. Hoje, a nova geração de adeptos, muitos deles seguem mais os personagens do que propriamente os clubes. Por exemplo, o Ronaldo é muito mais idolatrado do que a Juventus para alguns adeptos portugueses, por exemplo. Mas o Zidane, mesmo assim, conseguiu manter-se à margem. Já o Pirlo foi muito corporativo. Foi, sim. Muito corporativo. Mas eu prefiro alguém que defenda uma opinião do que se coloca em cima do muro. O Zidane foi totalmente em cima do muro. Claro, porque é questão de opinião. Se o Pirlo diz uma coisa, eu tenho que respeitar a opinião do Pirlo por mais que eu discorde. A mesma coisa para o Guardiola. O que eu não aceito, não admito é que o Pirlo também não concorda com aquilo que ele próprio disse. Aí é uma coisa complicada, mas aí a gente é estipular e imaginar uma oposição. Mas eu prefiro muito mais alguém que diz eu concordo, eu discordo do que o Zidane, que é o Zidane, não é qualquer um que fique em cima do muro. Disse Pirlo que Agnelli falou com os jogadores sobre esta Superliga Europeia e que estão focados também nesta competição que está na linha da frente. É um disparate, no meu entender. Eu aqui discordo do Bruno. Eu acho que um treinador e um jogador não pode não podem ser encarados como meros operários, são seres pensantes com opinião, mas por outro lado têm também obrigações para com as suas entidades patronais. E por muito que se calhar o Zidane quisesse dizer não concordo nada com isto, não foi assim que eu cresci, não foi assim que eu fui criar... O Guardiola usou essa mesma linha ao contrário. É possível. Mas isso já tem a ver com a mentalidade de cada um. Eu acho que... Não, eu não estou obrigando o Zidane a dizer uma coisa que eu quero que ele diga. É preciso lembrarmos uma coisa. O Guardiola é catalão, mas está em Inglaterra. O Klopp é alemão, mas está em Inglaterra. A cultura que existe em Inglaterra já está entranhada nestes profissionais. O Zidane é francês e o Espírito. O Pirlo é italiano e a Itália. E eu acho que há aqui uma grande diferença. O facto de ser em Inglaterra faz toda a diferença. No meu entender, eu acho que faz toda a diferença no que diz respeito a essa tomada de posição pública. Até porque se olharmos para os jogadores, tirando o Ander Herrera do Paris Saint-Germain, mais ninguém se manifestou. Só os jogadores que estão em Inglaterra. Agora, nós temos estado já desde ontem, se me permites, Catarina, já virando aqui um pouco as agulhas, temos estado aqui desde ontem e praticamente de forma unânime a bater nestes 12 clubes, a bater nestes dirigentes, mas nós não nos podemos esquecer da responsabilidade da UEFA em tudo isto. A sombra de uma possibilidade de avançar uma Superliga já paira sobre o futebol europeu desde a metade da primeira década deste século. 2005, 2007, na altura surge o G14, o Futebol Clube Porto chegou a integrar o G14, depois o grupo foi alargado, o Benfica chegou a integrar também uma espécie de G20, já foi com o objetivo de pressionar a UEFA a avançar para uma maior divisão de riqueza. E a UEFA tem vindo a ceder. Os prémios da Champions são cada vez maiores, só de há 3 anos esta parte é que aumentaram para 40 milhões de euros o prémio de entrada direta na Champions para os clubes do top 10 do ranking histórico da UEFA. Portanto, há aqui uma série de circunstâncias que estes clubes mais poderosos, através da sua pressão, através da força da sua união, têm vindo a conseguir fazer com que a UEFA ceda. Neste momento, eu acho que acabam por ser os erros em que a UEFA tem vindo a estar mergulhada nos últimos anos, também no que diz respeito à organização das competições, que levou a que estes 12 se precipitassem no anúncio da Superliga. Porque nota-se claramente que isto foi anunciado sem estar nada a trabalhar. Vamos anunciar, temos de anunciar, e hoje há notícias de que Florentino Pérez esteve a ligar para todos. Ninguém cede, vamos embora, temos de anunciar. Mas porquê tanta pressa? Porque eles continuam a gozar connosco, terão saídas as palavras de Florentino Pérez. E porquê é que Florentino Pérez insiste? Devido ao novo modelo? Porque este novo modelo da Champions, que foi ontem anunciado, é um disparate. Eu só hoje é que tive a oportunidade de me debruçar mais em profundidade sobre este novo modelo da Champions, porque ontem fomos todos apanhados pela bomba atómica da Superliga Europeia. Mas eu tinha sido confrontado há cerca de seis meses com o modelo da Champions que ia entrar em vigor. O que vai acontecer a partir de 24, 25? Catarina, o modelo que me apresentaram há cerca de seis meses, que era o que estava em discussão, era uma competição fantástica. Três competições diferentes da UEFA, Champions, Liga Europa e uma terceira competição europeia e com um sistema de subidas e descidas de divisão, uma coisa equilibrada, uma coisa fantástica, bem organizada, em que íamos ter possibilidade de ter três clubes portugueses na Champions e depois se tivessem o mérito de ano após ano conseguirem chegar aos oitavos de final, podiam lá continuar e depois ia haver apuramente direto também por via das competições domésticas. Ia ser uma coisa fantástica, subidas e descidas de divisão entre as três competições da UEFA, uma competição nova, a Liga Europa e a Champions. Este modelo, esse modelo não foi aprovado e este que foi aprovado é uma aberração. A Champions League vai ter 36 clubes numa tabela classificativa de Liga Corrida, mas cada equipa só joga contra outras dez e só faz cinco jogos em casa e cinco jogos fora. isto não lembra a ninguém, isto faz lembrar a International Champions Cup, aquela competição de pré-temporada que os clubes não jogam uns contra os outros mas mesmo assim podem ganhar a prova sem sequer terem enfrentado dois terços ou três quartos das equipas que estão em prova. Esta Champions, conforme está desenhada, é uma competição fraca, sem interesse, completamente maçuda, não é apelativa e eu percebo o porquê dos clubes estarem revoltados. Eu acho que é nesta confusão da nova Champions League que foi anunciada ontem, que os clubes já sabiam, como é evidente, que Florentino Pérez e os restantes donos ou líderes dos doze clubes fundadores da Superliga Europeia se baseiam para ir contra aquilo que se está a preparar. Portanto, no meu entender, a UEFA acaba por se deitar um bocadinho na cama que fez, sabendo que há uma pressão muito forte na união destes clubes mais poderosos para forçar uma Superliga, podiam e deviam ter desenvolvido um modelo mais interessante, mais equitativo, mais competitivo de Champions League e não esta aberração que nos foi apresentada ontem a partir de 2024-25. Vamos agora olhar também para as reações que continuam a acontecer em Portugal e foi hoje o Benfica a pronunciar-se de novo publicamente desde então o Clube Encarnado que já o tinha feito em 2020, em novembro, como demos ontem também a declaração de Domingos Soares Oliveira e hoje volta a dizer que o Clube da Luz está solidário com a UEFA. Outra coisa não seria de esperar, Bruno. Não, sem dúvida alguma. O que me surpreende um pouco é que o Benfica espera um grande jornal português... Isto no dia, exato. Exatamente. Poderia ter feito isso ontem. Se fez capa. Às vezes me parece que espera alguém falar o contrário para depois aproveitar da situação para desmentir alguém. Não antecipa. E odeio a palavra desmentir porque quem sou eu para desmentir alguém? Claro, o Benfica sabe aquilo que se planeja ou não para fazer. Mas deveria ter feito, assim como fez Pinto da Costa no Porto, assim como fez Federico Vargas no Sporting, ter se pronunciado no momento certo. Não há espera de que alguém dissesse o contrário para depois dizer outra coisa. Essa é a minha única lamentação, apesar do conteúdo ser justo. Se eu defendi Pinto da Costa, defendi Vargas, defendeu também a posição do Benfica. Isto porque hoje, Cândido, um desportivo dizia que o Benfica queria integrar esta Superliga Europeia. O Benfica tem atuado um bocadinho assim em termos de comunicação. Isto é uma crítica até porque eu não sou especialista em comunicação. Estou aqui porque era eu pelo que fiz dentro do campo e terá algum jeito para falar. Porque é bonita. Sim, bonito, já sou há 23 anos e cada vez mais e o volume também. Não, mas muito honestamente, eu acho que o Benfica nesta temporada tem sido um bocadinho assim, reage, reage ao que é dito. Portanto, e reage tarde, é um bocadinho como o Bruno estava a dizer. Eu acho que o Benfica tem um departamento de comunicação competente que tem que estar mais atento a estas ações para as matar logo à nascença, para não deixar... E posso falar de questões de transferências, com o Covid, questões a ver com o próprio jogo do Benfica, questões a ver com o seu treinador. O Benfica foi sempre tardio no fundo a dizer aos seus adeptos. Isto é mentira ou é verdade? Se o Benfica vem ontem e diz e coloca a posição, acaba-se qualquer dúvida. Não tem reportagens, não tem nada. É a posição do Benfica e pronto. Não remete para isso. Há um fonte de segura do clube, remete para 2020. Não foi claro. Hoje sim. Hoje foi claro. Como é que surgiu esta capa, Rui? Não me obrigues a falar sobre isso, Catarina. Não me leves a mal porque os profissionais de comunicação social de qualquer órgão de comunicação merecem da minha parte todo o respeito. Portanto, não me peças para opinar sobre esta capa. Uma coisa eu te direi e estou à vontade para o fazer porque as minhas declarações de ontem estão gravadas a ir ao TVI Player e verificar o que é que eu disse ontem. O Benfica podia e devia ter sido mais assertivo na forma como comunicou ontem. Já o disse ontem, o Benfica expôs-se a esta capa e obrigou-se a um desmentir. Vamos a mais uma reação agora por parte de Ruben Ambrinho. Está a fazer a divisão de um jogo que os meninos chaves e vai falar sobre a Superliga. O caminho que a nossa sociedade e que o mundo está a levar é um grupo restrito de clubes que quer crescer mais que os outros, quer ficar com tudo para eles. É normal, acho que é um reflexo da sociedade. Agora, acho que, e espero que não vá para a frente, como todos os treinadores que falaram sobre o assunto, todas as pessoas ligadas ao futebol falaram sobre isso, deram essa opinião e eu sou da mesma opinião. Rui, aqui à frente, tem as três questões, não? Boa tarde, Ruben, Rui Lavareda, Chessica, em representação também da CMTV e da TVI. Faço-te primeiro a minha questão. Na divisão deste jogo, o Petit elogiou o Sporting, disse que era um líder justo e disse que, por isso mesmo, que ainda não tinha perdido e vejo-o a sorrir porque disse que o Petit também queria tirar a virgindade ao Sporting. acha que esta relação do Sporting com o primeiro lugar é uma relação que está mais difícil à medida que se aproxima o casamento com o título de campeão nacional nesta parte final e acha que este jogo pode também dar um passo importante nessa conquista? Não, fica mais difícil porque estamos no fim do campeonato. Todas as equipas precisam de pontos para atingir os seus objetivos. Nós queremos ganhar o próximo jogo. Como sempre, somos candidatos apenas a ganhar o próximo jogo. Não nos preocupamos com os outros. Jogos que vêm a seguir. Agora, obviamente, fica mais difícil. Jogámos contra o penúltimo classificado e foi muito difícil. O Farense jogou muito bem nesse jogo. Já o Moreirense tinha o feito. O Famalicão veio jogar muito bem aqui. É normal. É bom. É bom porque vemos equipas que estão mal na tabela mas que têm qualidade. E, portanto, esperamos as mesmas dificuldades. Um jogo com alguma ansiedade, como sempre. Agora estamos preparados. Jogamos em casa. Queremos ganhar e penso que vamos ganhar. As duas questões da CMTV e também da TV estão relacionadas com a criação da Superliga. Portanto, faço-lhe esta questão. O Ruben fez, que é a questão da TV, fez pelo menos três jogos na Liga dos Campeões. Acha que esta Superliga pode ter o mesmo valor da Champions e alguma vez se transferiria para um clube que não jogasse a Champions por estar impedido pela UEFA? em relação a Superliga, acho que já dissemos tudo o que tínhamos a dizer. Não é um dado adquirido, foi apresentada, mas eu penso que as pessoas vão ter o bom senso de voltar atrás. Acho que está tudo relacionado com o dinheiro e se falarem acho que chegarão a um acordo para ficar tudo bem. Em relação ao ir para o outro clube, eu tanto posso ir para um clube maior da Europa ou de um grande campeonato como posso ir voltar ao Casa Pia. Depende muito do jogo do Belenenses, depende do outro jogo, eu tenho isso muito na minha cabeça, sou muito feliz aqui sempre o disso, portanto, esse tipo de questão nem entra na minha cabeça. Sport TV, ali em cima. Que Ruben Amorim a dizer que espera que esta Superliga Europeia não vá para a frente também expectável. Rui, interrompe-te há pouco esta reação do treinador do Sporting. Não, interrompeste-me mas já tinha concluído o raciocínio em relação àquilo que eu acho que foram os erros da UEFA e que levaram a que esta situação neste momento se estivesse a verificar e se estivesse a criar estas ondas de choque um pouco por toda a Europa. Ruben Amorim acaba por afinar pelo mesmo diapasão de todos os treinadores que já se pronunciaram acerca disto ou pelo menos a esmagadora maioria. Ninguém quer que o futuro do futebol seja isto, ninguém está contente, ninguém está agradado. O futebol é diferente de todas as outras modalidades, é diferente de todos os outros espetáculos, é património mundial, é propriedade do povo e não pode de maneira nenhuma ficar na mão de meia dúzia de ricos. Bem, vamos agora também olhar para as declarações da Florentino Pérez não sobre esta Superliga Europeia mas sim sobre Cristiano Ronaldo. Ora, o presidente do Real Madrid diz que já não faz sentido o regresso de Cristiano Ronaldo. vamos ouvir também aqui as declarações de Florentino Pérez que agradece também o passado do craque português no clube madrila. de Cristiano não faz sentido neste momento é presidente do Real Madrid também acho que não faz sentido acho que Cristiano Ronaldo fez tudo o que tinha a fazer no Real Madrid descedeu-se claramente por cima não há muito mais a fazer naquela casa e com a idade que tem e no clube onde está acho que não faz sentido nenhum ele regressar ao Real Madrid e sobretudo com este presidente que perdeu as tremeiras e é importante dizer do ponto de vista de comunicação não querendo desmentir ou confirmar o Florentino Pérez porque melhor do que ele ninguém sabe aquilo que o Real Madrid pretende mas seria até muito complicado ele numa entrevista que vai falar da Superliga o foco em cima da Superliga se ele solta uma boca diferente em relação ao Cristiano Ronaldo temos interesse dividiria as atenções com a Superliga e era o que ele não queria e mais falaria de um jogador da Juventus que é um clube hoje parceiro na criação da Superliga então é natural que hoje a conversa ou ontem no caso do Florentino em relação ao Ronaldo fosse um pouco mais para trás e falámos aqui de vários também intervenientes no futebol do Real Madrid que viam com bons olhos o regresso de Ronaldo mas aqui o líder máximo deste Real Madrid a dizer que não volta para mim é a melhor notícia do dia eu não gostava de ver Cristiano Ronaldo de volta a Madrid primeiro porque acho que regressar onde já se foi feliz é sempre muito muito complicado depois porque não gostaria de ver Cristiano Ronaldo a trabalhar novamente para este senhor embora trabalhar para André Añela e se calhar não seja muito melhor mas pronto eu tenho o sonho de ver Cristiano Ronaldo a vestir outras cores na próxima temporada e espero que esse sonho se concretize um de dois clubes não traves Roi já sabes que eu testo quando tu travas no dia então pronto então eu vou dizer eu gostaria de ver Cristiano Ronaldo eu já o disse anteriormente portanto não é segredo para ninguém eu gostaria de ver Cristiano Ronaldo ou a terminar a sua carreira no Manchester United ou a representar ainda o Paris Saint-Germain numa cidade com uma diáspora de dois milhões de portugueses eu acho que seria uma nova etapa extraordinária para Cristiano Ronaldo regressar ao Manchester United tendo aí esse problema que eu referi há pouco do Real Madrid regressar onde já se foi feliz mas já foi há 13 anos ou então ir para o Paris Saint-Germain aí sim eu gostaria mesmo de ver Cristiano Ronaldo que não está nesta Superliga Europeia falamos agora de José Mourinho que foi ontem despedido do Tottenham hoje a imprensa inglesa diz Bruno que terá perdido o balneário José Mourinho isso claro é o que diz a imprensa inglesa eu tomei o cuidado de ontem para hoje tentar conversar com pessoas que eu conheço dentro da estrutura do Tottenham jogadores do plantel do Tottenham e vou usar um caso assim eu posso falar aquilo que eu sei aquilo que eu fui buscar saber comecei com pessoas que trabalham em volta do Lucas Moura o Lucas Moura nem sei que brasileiro nem sequer era titular com José Mourinho mas ele fez questão e pediu para fazer uma publicação a defender a elogiar a honra o prazer que foi ter trabalhado com José Mourinho os jogadores do Tottenham fizeram isso o som fez a mesma coisa eu tive conversa com pessoas próximas ao Carlos Vinícius que também confirmam e Mourinho partilhou nas suas redes sociais todas essas homenagens se você for analisar como eu disse eu sou a pessoa que nunca vou desmentir ninguém porque quem sou eu para desmentir alguém eu vou trazer aquilo que eu sei com quem eu conversei próximas ao Tottenham ou do Tottenham se mostraram muito satisfeitas pelo trabalho feito ao lado do Mourinho evidentemente também seria muito complicado alguém virar público e falar olha odiei trabalhar com o Mourinho foi péssimo não quero mais vê-lo aqui mas aquilo que eu pude ir atrás e confirmar bom para já o Mourinho com esses jogadores são o Carlos Vinícius Lucas Moura deixou uma boa relação Cândido pelo que conheces de José Mourinho sendo que pronto o técnico também pelo trabalho que fez no Tottenham e pelas manifestações de afeto e de gratidão que vários jogadores fizeram nas redes sociais parece que o balneário terá sido o acerno da questão para o despedimento eu não estava lá estou um bocadinho com o Bruno não consigo desmentir o que alguém porventura possa ter escrito ou verbalizado em algum espaço de antena o que eu posso dizer é sento um bocadinho na imagem e na percepção que tenho do homem José Mourinho alguém que conseguia inspirar todos os jogadores mesmo aqueles que não jogavam conseguia criar um grupo de trabalho fantástico que foi o caso de 2002-2003 quando trabalhei com ele e depois de 2003-2004 com o Futebol Clube Porto também tenho perfeita noção do que é que ele fazia e da forma como ele tratava sobretudo aqueles que não jogavam o foco que ele dava a importância ao grupo de trabalho portanto eu ficaria chocado se passaram tantos anos se ele tivesse perdido aquilo que eu acho que era mais importante nele que era a capacidade de mobilizar as pessoas de se agregarem à volta dele portanto para mim é perfeitamente natural os jogadores do Tottenham ainda que num momento difícil ainda que num momento de despedimento venham a terreno falar do homem agradecer o trabalho e agradecer o que fizeram o que o Mourinho fez por eles parece-me que ele é assim portanto eu já disse várias vezes o Mourinho aquele Mourinho que vai às conferências de imprensa aquele Mourinho mesmo nos espaços de comentário onde ele andou a comentar não é o Mourinho que eu conheci o Mourinho que eu conheci no Balnear era alguém que falava constantemente da nossa família da família dele que nos levava para uma dimensão então